Olha, a polícia militar recuperou uma moto furtada menos de uma hora após o boletim de ocorrência ser registrado. E nessa história, um jovem de 21 anos, ele acabou preso, acusado de receptação. Ou seja, disse que a moto não estava com ele, que ele não tinha roubado a moto, não tinha furtado a moto, que ele apenas estava com a moto. Não comprou de alguém, né? Mas vai responder agora. Vamos ver na tela. Essa Honda Bis foi recuperada ontem à tarde, por volta de 45 minutos depois que a proprietária de 36 anos registrou um boletim de ocorrência relatando o furto do veículo. A força tática da polícia militar fazia rondas pela rua Independência, na região do Jardim Vista Alegre, em Dourados, quando abordou dois jovens na Bis. Eles teriam afirmado que a moto estava enrolada, uma gíria usada geralmente para indicar que a documentação de um veículo está irregular. Os policiais, então, continuaram questionando, até que este jovem de 21 anos, que pilotava a moto, disse que comprou o veículo por R$ 500,00 através de uma rede social. Ele foi detido e encaminhado à DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado pelo crime de receptação. A motocicleta teria sido levada na segunda-feira, quando a mulher deixou estacionada em frente ao local de trabalho, na Avenida Rael Bonfaker. Mas ela só procurou a DEPAC para registrar o furto dois dias depois. O caso continua em investigação. Olha, parabéns ao trabalho da polícia que rapidamente conseguiu aí resgatar essa motocicleta, né, que havia sido furtada pouco menos de uma hora. do registro do boletim de ocorrência, o veículo foi recuperado.